Estamos aqui no projeto Furnafeia, junto com o SOS Sertões, para ver um belo exemplo de uma ONG trabalhando, recuperando a área aqui dentro, são 106 hectares, com recursos do GEF, FUNBIL junto, BIDI junto, eu acho que é uma ação bastante importante para recuperar a área degradada, não só dentro da unidade de conservação, mas também no entorno dela, estão de parabéns. Quer contar um pouco do projeto aí? Isso, a gente da SOS Sertão já trabalha há mais de 20 anos na Caatinga, tenho uma experiência voltada na questão da recuperação de áreas degradadas e com esse projeto foi possível colocar algumas técnicas de recuperação que a gente aprendeu ao longo desses anos e está sendo possível recuperar em torno de 106 hectares aqui no Parque Nacional da Furnafeia. Parabéns pelo projeto de vocês, mais uma ação importante, geração de emprego verde que eu chamo, você está atuando para proteger a natureza, um parque, o entorno de um parque, numa ação bem clara com recursos internacionais aí do BIDI junto com o FUNBIL e o GEF, parabéns pelo projeto.